Olá, meus irmãos, muito boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos à Casa de Paulo e Estevam. É um prazer estarmos aqui. Eu sou Aníbal Buquerque. Nessa quarta-feira, mais uma live do Evangelho. Estamos aguardando mais algumas pessoas chegarem para que possamos dar prosseguimento, dar início à nossa live do Evangelho comentado. Seja muito, muito bem-vindo. Olá, boa noite, Ruth, boa noite, Graziella, boa noite, Kézia, muito boa noite a todos vocês. Gisele, May, Luiz Fernando, Rosa, Larissa, Fábio, boa noite, Francine, Suiane. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Paulo e Estevam. Só um detalhe, uma observação. Às quartas-feiras, a live é sempre com a Caroline Treger. Mas hoje e amanhã ela está envolvida com o evento do Teatro Transcendental. Hoje está sendo a entrega dos alimentos e certificados de participação. Então, hoje e amanhã nós estaremos juntos. Boa noite, Mauro e Anny. Boa noite, Maristela, Lu, Lu Pretia, Tani. Muito boa noite a todos vocês. O nosso tema de hoje do Evangelho, na verdade, serão dois temas. Nós estamos no capítulo 16 e falaremos sobre a salvação dos ricos nos itens 1 e 2. E o item 3, o tema é guardar-se da avareza. Vamos divulgar as nossas palestras públicas de amanhã. Nossa palestra pública de amanhã, no Jepe da Piedade, com capacidade para 60 pessoas, será com nosso querido irmão Francisco Cavalcante. E o Cavalcante abordará a temática A Vontade de Deus ou Minhas Decisões. Amanhã, às 20 horas, no Jepe da Piedade Presencial. Já no Jepe da Água Fria, às 20 horas, também, salão com capacidade para 91 pessoas, às 20 horas. Inclusive, essa palestra da Água Fria é transmitida ao vivo pelo Instagram, no jepe.oficial, ficando depois gravado no IGTV do Instagram e no YouTube do Jepe TV. Só desculpem, não é amanhã, sexta-feira, porque eu estou acostumado a fazer as lives da quinta e as palestras acontecem logo na sexta-feira. Então, depois de amanhã. Me desculpem pelo equívoco. Tá certo? E a palestra da Água Fria será com a Eugênia, a Eugênia Canto. E o tema será Quereis Fortaleza? Olha aí, que coisa interessante. Vamos fazer a nossa oração inicial, a nossa prece inicial. Boa noite, Marisol. Boa noite, Samira. Muito bom. Samira, acredito lá de Jaguaretama. Muito boa noite a todos vocês. Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos procurar ficar serenando os nossos pensamentos, silenciando a mente, procurar fazer uma respiração suave, de preferência profunda. E oramos, agradecendo a espiritualidade amiga, por mais um dia de evangelho em nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade amiga, que nos dá o amparo, a assistência, que na noite de hoje possamos ter o melhor aprendizado e troca de experiências possíveis. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Vamos lá. Meus irmãos, como é que eu tenho procurado fazer nas quintas-feiras? A gente dá os avisos iniciais, fazemos a nossa prece, a nossa oração. Depois a gente lê uma mensagem. Boa noite, Gerlene. Boa noite, Daniela. A gente depois lê uma mensagem, normalmente relacionada à temática da noite. Depois vamos, partimos para o evangelho, fazer comentários do evangelho. E, posteriormente, e nesse momento a gente pode ir interagindo, vocês podem fazer perguntas, trazer contribuições, trazer exemplos. Podem também discordar ou apresentar um outro ponto de vista. Fiquem à vontade. A gente, à medida do possível, vamos interagindo. A gente sempre vai lendo o que vocês vão escrevendo. Para quê? Para que fique registrado no vídeo, depois armazenado. Porque o conteúdo escrito não fica salvo. Depois desses comentários do evangelho, a gente faz uma releitura da mensagem inicial. Porque, normalmente, a gente já olha com outros olhos. E aí eu faço algum breve comentário. Depois, a prece final. Durante a prece final, normalmente, a gente busca aplicar o passe. Pede a espiritualidade amiga para dar o passe espiritual. Pedimos também a espiritualidade amiga para que fluidifique a água, caso vocês desejem. A água que vocês tenham colocado num recipiente, num copo, numa garrafa, que esteja próxima ou em outro local. E aí nós concluímos a nossa oração. Tá bom? É assim que a gente vai trabalhar. Boa noite, Mirene. Boa noite, Renata. Landersa. Tudo bem? Então, vamos lá. A mensagem de hoje, só lembrando que nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. E hoje nós vamos abordar os itens 1 e 2, cujo tema é salvação dos ricos, e o item 3, cujo tema é preservar-se da avareza. Então, relacionado a esse tema, a nossa mensagem inicial vem do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel, na psicografia do Chico, nos fala sobre a avareza. É a mensagem número 52 que traz esse título. E olha que interessante a abordagem que Emmanuel nos mostra, porque normalmente nós estamos acostumados, a palavra avareza, a parte pecuniária, dinheiro, joias, bens. Mas olha que interessante a conotação que o nosso querido Emmanuel nos apresenta, que também é um pouco da abordagem que a gente vai fazer, porque Kardec aborda desta forma também. Então, essa mensagem está em Lucas, a mensagem inicial que Emmanuel apresenta está em Lucas, quando Jesus nos disse, E disse-lhe, Acautela-te e guarda-te da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. A vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então, começa Emmanuel. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste em apenas acumular o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, Quando encarceradas e sem preocupação de benefício, Costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de ávaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, Preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, Nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, Espalhando os benefícios da posse temporária, Para que a própria existência não constitua obstáculo à paz E à alegria dos outros. Inúmeros homens, Atacados pelo vírus da avareza, Muito ganharem fortuna, Autoridade e inteligência. Mas apenas conseguiram, Ao terminar esta experiência, A perversão dos que mais amavam, E o ódio do que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, Envenenando igualmente, Os que lhe partiram as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, Gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, Mas na abundância dos benefícios que a esparge e semeia, Atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Olha quanta beleza nessa mensagem de Emmanuel, E nós veremos agora, No nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Salete. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Bruno. Coisa maravilhosa. Então, como eu falei, Nós hoje temos dois temas no nosso Evangelho. Repetindo, salvação dos ricos e preservar-se da avareza. E nesse capítulo, é interessante, Eu estarei hoje e amanhã abordando temas deste capítulo. Amanhã falaremos sobre Jesus na casa de Zaqueu E a parábola do mau rico. É um capítulo muito interessante, Porque a gente tem uma interpretação errónea das palavras de Jesus. Vejamos o que Kardec começa apresentando no item 1, Uma mensagem trazida em Lucas, Quando Jesus fala assim, Ninguém pode servir a dois senhores, Porque ou odiará a um e amará a outro, Ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon, aqui, o significado, né, Nos judeus, seria o Deus da riqueza, O Deus dos bens, o Deus da acumulação. E aí que é interessante, Nessa passagem já, Onde Jesus procura nos mostrar. Quando eu venho falar de servir a Deus e servir a Mamon, Observamos que existem coisas antagônicas. Eu não posso afirmar nunca Que a riqueza não provenha de Deus. Seja a riqueza de saúde, A riqueza financeira, a material, Tudo vem de Deus. A questão, e não só a parte pecuniária, Mas também aqui, A gente vai ver no próximo tópico, Sobre a avareza, É quanto ao apego das coisas que possuímos. Apego aos bens, Apego às pessoas, Apego à riqueza. Isso é prejudicial. Todos nós estamos aqui Para nos libertarmos de nós mesmos. Todos nós, ainda pela nossa imperfeição, Somos prisioneiros. Alguns de nós, Podemos ser prisioneiros Do apego ao dinheiro. Outros de nós, Podemos ser prisioneiros da gula, Dos pensamentos maliciosos. Podemos ser prisioneiros Do excesso de trabalho. Podemos ser prisioneiros Do ócio. Não o ócio criativo, Que Domênico Demasi nos fala, Mas do ócio de não fazer nada. De ser desocupado, E querer ficar às custas dos outros. Então, Cada um de nós tem pontos, Que precisamos nos trabalharmos, Para o nosso progresso espiritual. Para a nossa libertação. Como o próprio Evangelho vai falar, Nós precisamos matar o homem velho, Que existe em cada um de nós, Para que nasça o homem novo. Então, Quando Jesus nos diz que a gente não pode servir a dois senhores, E aqui no caso ele usa Deus e mamão, Porque, Normalmente, Dois senhores têm desejos diferentes, Ou podem até terem desejos iguais, Mas ao mesmo tempo, E eu não tenho como me dividir. Eu não tenho como me repartir. Eu não posso, No momento em que eu atendo a um, Eu estou em desatenção com o outro. Porque nos toma atenção. E como isso acontece conosco na sociedade. Quer ver um exemplo? Que a gente vê muito acontecer. Normalmente, Na nossa idade produtiva, Nós trabalhamos para dar o conforto para os nossos familiares. Ou usamos esse argumento. Muitas vezes, Estamos suprindo, na verdade, Ao nosso ego. A nossa vaidade. Porque conquistamos cargos, Conquistamos respeito, Conquistamos poder. E com isso, Nós buscamos suprir a nossa ausência, Levando, Presentes, Mimos, Bônus para os nossos familiares. Pagando, muitas vezes, A nossa ausência. Sim, acontece muitas vezes isso. O excesso de trabalho, Às vezes, Nos leva a isso. E aí é interessante, Porque lá na frente, Tudo aquilo que buscamos conquistar, Acabamos tendo que gastar. Quer ver como? Ficamos com problemas de saúde. Pelo excesso de trabalho, Pela falta de um cuidado, Pela falta de se observar. Até usamos o termo, Me matei de trabalhar, E olha agora como estou. E com isso, Preciso gastar dinheiro para recuperar, Ou pelo menos tentar manter a saúde que ainda me resta. Outras vezes, Esse distanciamento familiar, Faz com que os relacionamentos esfriem, Os relacionamentos conjugais esfriem, Os relacionamentos maternais ou paternais, Esfriem. E ali, Muitas vezes, Podemos ter estranhos embaixo de um mesmo teto. Olha que interessante. Às vezes, Relacionamentos acabam, Pela falta da atenção, Pela falta do cuidado, Pela falta de participação nos eventos familiares. Outras vezes, Queremos mimar os nossos filhos, Pagando pela nossa ausência, E eles se tornam imaturos, Ou, como eu disse, Mimados. Não valorizam o que tem, Não vão atrás de conquistas, E ficam adultos dependentes. Ou quando não, Deus livre, Mas, ou quando não, Enveredam por um caminho difícil na vida. Então, observa, O que é, Que a gente não pode, Que a gente tem que buscar, Seguir um caminho. E aqui, O caminho de Deus, É o indicado, É o recomendado, Que nos ama, Que quer o nosso bem, Que quer a nossa felicidade, Que nos traz ensinamentos, Que nos libertam, Enquanto outros, E com isso também, Ele não impede, Que nós tenhamos bens, Não. Que tenhamos posses, Que tenhamos, Que possamos gozar a vida. Inclusive, Nesse próprio capítulo, Ele vai falar, Da parábola dos talentos, Mostrando Jesus, Reconhecendo como um grande psicólogo, Que era, Que cada um de nós, Tem valores diferentes, Tem potenciais, E capacidades diferentes, E com isso, E com isso, Aquele senhor, Na sua parábola, Que ele conta, Remunera, Deixa, Na confiança, De cada um dos servos, Moedas, Uma quantidade de moedas, Diferente, Em valores diferentes, E eles aplicam, Vendem, Comercializam, E aquele que recebeu menos, E que ficou com medo, Do seu senhor, E que foi avarento, Porque guardou aquele dinheiro, Ele até enterrou o dinheiro, Ele não fez com que o dinheiro, Girasse, Gerasse riqueza, Produzisse, Ele recebe um talento, E devolve o mesmo talento, O seu senhor fala, Inclusive, Na fala de Jesus, Que se ele tivesse deixado, A confiança de banqueiros, O dinheiro teria sido remunerado, E não teria sido devolvido só um, Olha que coisa, Tão atual, Que Jesus está nos falando, Outro momento, Desse capítulo, Ele vai falar, Da desigualdade, Das riquezas, Que não adianta, Você pegar toda a riqueza do mundo, E distribuir uniformemente, Não vai resolver, A pobreza não vai, Daqui a pouco, As pessoas, Devido aos seus talentos, Vão novamente, Acumular riquezas, A questão, Não é o problema, Da acumulação, É aquilo que Emmanuel, Na sua mensagem, Nos fala, A gente precisa, Os nossos talentos, As nossas riquezas, Que pode ser o conhecimento, O amor, A compaixão, O dinheiro, Bens, Nós podemos e devemos, Espargir, Espalhar, Distribuir, Mas distribuir, Também não significa, Que eu tenho que ficar, Pobre, Porque eu preciso me manter, De que adianta agora, Outro ter que cuidar de mim, De nada adianta, Então, Eu preciso, Valorizar, O que eu tenho, Eu preciso, Me manter, E manter, Aqueles que estão junto a mim, Para os dias, De fartura, Mas também, Para os dias, De falta, Porque senão, Eu vou precisar, Que outro me ajude, Então, A gente precisa, Ter uma interpretação, Adequada e coerente, Das palavras do mestre Jesus, E é disso, Que ele está falando, Tanto nesta passagem, Como na próxima, Que a gente vai falar da avareza, Se alguém quiser, Trazer alguma, Colaboração, Alguma, Alguma fala, Alguma contribuição, Alguma pergunta, Por gentileza, Fique à vontade, Olha que interessante, E aí, Continuando no item 2, Que está narrado, Por, Lucas, Marcos e Mateus, Há um jovem, Que se aproxima, De Jesus, E Jesus, Consegue captar, E consegue perceber, A índole, A maturidade, A ingenuidade, A arrogância, Das pessoas, A falsidade, Como ele combateu, O farisaísmo, E esse jovem, Diz assim, Bom mestre, Que bem, Devo fazer, Para adquirir, A vida eterna, Então, Aquela pessoa, Já não tem reidade, Estava olhando, Falando com Jesus, Primeiro, Elogiando, Chamando de bom, Bom mestre, E depois, Depois ele pede, O que é que ele precisa fazer, Para ter a vida eterna, Para ser salvo, Para ter a sua eternidade, Não sofrer mais, E aí, Captando e compreendendo, Um certo tom, De falsidade, Nesse jovem, Diz assim, Por que que você me chama de bom? Só Deus é bom, Então, Ele já dá, Num bom ceares, Ele dá bem na pleura, Bem na titela, Né? É interessante, Mas Jesus, Continuando, Já que ele queria ser salvo, Né? Queria ter a vida eterna, Né? Então, assim, Ele, Tem uma certa arrogância, Né? Um certo orgulho, Eu quero a vida eterna, O que é que eu tenho que fazer? Então, Jesus lhe traz, Os mandamentos, Ele traz algo, Que é simples, Sim, Não é complicado, Mas a gente ainda, Muitas vezes, Não consegue vivenciar, Então, Olha o que é que Jesus lhe diz, Se você quer entrar, Na vida, Guarda os mandamentos, E aí, Olha a, A sagacidade desse jovem, Que mandamento, Senhor? Ora, Todos conheciam as leis, Né? As leis divinas, Os dez mandamentos, Mas ele pergunta, Que mandamentos? Retruca o jovem, Então, Jesus diz, Você não matarás, Você não cometerá adutério, Traição, Você não roubará ninguém, Você não mentirá, Não dará falso testemunho, Procura honrar o teu pai e tua mãe, Ama o teu próximo, Como você ama você mesmo, Aí, Olha que interessante, Esse jovem, Se achando, Se julgando o melhor do mundo, Né? Puro orgulho, Fala assim, Ah, Eu já tenho guardado todos esses mandamentos, Senhor, Desde que eu cheguei à mocidade, Que é que ainda me falta? Aí, Jesus, Ah, meu jovem, É assim que você quer, Me experimentar? Pois me aguarde, Porque eu sei, E aí, No íntimo, Eu sei que você tem posses, Eu sei que você tem riqueza, E aí é da onde, Muitas vezes, A gente interpreta erroneamente, Julgando, Né? Todo, A riqueza também é uma prova, E a gente vai falar disso amanhã, E é uma das provas mais difíceis que devemos, Que podemos passar, Na nossa experiência espiritual, Ou se nos já passamos, Ou estamos passando, Ou passaremos, E a gente não passa somente uma vez, A gente precisa passar por várias vezes, Para que a lição possa ficar, Então, Olha que interessante, Jesus vai e diz, Ah, Então se você quer ser perfeito, Vai, Olha, O cara estava atrás da perfeição, Já queria ser santo, Queria ser um iluminado, E jovem ainda, Né? Mostrando com a sua imaturidade, A sua arrogância, A sua prepotência, O seu orgulho, Então Jesus diz assim, Pois vai, Vende tudo o que tem, Aí depois você dá para os pobres, E aí você vai encontrar um tesouro no céu, Aí depois de tudo isso, É que você vem e me segue, Ou seja, Jesus estava mostrando que ele era o caminho, Né? Mas para que ele pudesse seguir Jesus, Ele precisava se desfazer, Não bastava somente cumprir os mandamentos, E aí, Jesus lhe tocou na ferida, Jesus lhe pegou de jeito, Porque o que é que acontece? Narra, Tanto Mateus, Como Lucas, Como Marcos, Ouvindo estas palavras, O moço saiu todo acabrunhado, Todo tristônio, Porque tinha muitos bens, E aí Jesus arremata, Esse momento, Essa oportunidade, Porque ele nunca perde, Um momento de ensinar, Ele trouxe para a gente, E para esse jovem, Uma grande lição, Porque esse jovem queria salvação, Queria vida eterna, Ele queria, Ele disse, Ele já se julgava tão bom, Que ele agora queria ser perfeito, Uma tenra idade, Então Jesus vai e diz para os seus discípulos, Eu te digo em verdade, Que é bem difícil, Que um rico entre no reino dos céus, Por que é difícil? Porque a riqueza, Como eu disse, Não é uma prova fácil, Às vezes a pobreza, É até mais fácil do que a riqueza, Porque, Muitas vezes, Quando não éramos ricos, E nos tornamos ricos, Esquecemos daqueles, Que nos eram amigos, A Lília fala assim, A riqueza não é condenável, Mas sim a forma como é empregada, E as paixões que ela desperta, Verdade, Muito bom, Obrigado, Então, Aqui, Há uma interpretação inadequada, Porque, A maior riqueza que nós podemos ter, É a simplicidade, É a humildade, Mas isso não quer dizer, Que eu também precise ser pobre, Não, Mas é que eu não precise ostentar, Que eu não precise ser orgulhoso, Que eu não precise humilhar ninguém, Que eu encontre, E perceba que todos somos irmãos, A riqueza, Na verdade, É para que eu possa fazer o bem ao outro, Não só a mim, Mas também ao outro, Mas fazendo o bem ao outro, Que não faça falta aos meus, Né? Isso é importante também, Porque se fizer falta aos meus, Eu vou precisar pedir ajuda, Então, De que adiantou eu ter ajudado, Se está faltando dentro de casa? A riqueza também, Não é para dar esmolas, Ou seja, Eu agora vou fazer tudo pelo outro, E não deixo que ele assuma, A sua, É, Se tornar sujeito de sua história, Não se torne protagonista, Não, Ele precisa, E aí é muito bom, Quando você gera emprego, Porque leva a pessoa à dignidade, Permite que a pessoa seja promovida, É, Receba bônus, Receba incentivos, Isso é maravilhoso, Aquela pessoa quando recebe, A sua remuneração, Uma premiação, Ela vai feliz para casa, Para poder levar o sustento, Para dentro, Então, Só distribuir dinheiro, Sem ter nada em troca do outro, Ou seja, O que é que o outro está fazendo? Uma coisa que a gente sempre viu no JEP, Que é uma coisa que um aprendizado grande, Seu Monteiro sempre, Procurou se ocupar com isso, Lá em Jaguaretama, Quando estava na época da construção do polo, Seu Bizerra, Bom, O polo Bizerra de Menezes, Seu Monteiro, Ao dar alimento, Para aquela população, Que estava precisando, Necessitando, Ele dava o evangelho, Eles tinham que trabalhar, Construindo, Fazendo calçadas, Fazendo calçamento, E aí eram remunerados, Com dinheiro, Com alimento, Então era uma troca, E desta forma, Eles não recebiam só por receber, Porque senão, Eu me deprecio, Por isso que Jesus diz, Que muitas vezes, Aquele que tem riquezas, Ele disse aqui, Que é mais fácil, Um cabo, Um fio, O nome camelo, Entrar pelo buraco de uma agulha, Do que um rico, Entrar no reino dos céus, Porque, E ser rico, Não é ruim, Nós temos muitas pessoas, Que tem posses, E que são generosas, São bondosas, Fazem o bem, Geram emprego, Geram trabalhos sociais, Trabalhos voluntários, Maravilhosos, Mas, Outros, Em que a riqueza, Faz com que fique ocioso, A, Se super valorize, Torne os outros, Capacho, Haja de uma forma, Que os outros, São escravos, São subalternos, São explorados, São humilhados, Isso não leva a nada, A Lu Melo, Perguntou assim, Nossa, Cadê o seu Monteiro? Seu Monteiro, Está aí trabalhando, Oi Vera, Verinha, Colega de colégio, Seu Monteiro, Está por aí trabalhando, Está com uma certa idade, Mas continua indo para o polo, Uma vez por mês, Estava com um motorista, Mas me disseram que ele tinha dispensado, Está dirigindo, Não sei se ainda continua dirigindo, Está passando por algumas dificuldades da idade, Naturalmente, Mas é uma pessoa fantástica, E o seu Monteiro sempre procurou fazer isso, Não dar de graça, Mas sempre fazer com que o outro mereça pelo que está recebendo, Então, esse é o Evangelho, O primeiro ponto, O segundo Evangelho, Vem nos falar sobre preservar-se da avareza, E ele é interessante também, Porque está tudo relacionado a servir a Deus e a mamão, Aos bens, As posses, Ao apego, E aí, Estava no meio de uma confusão, Opa, O que é que o Mauro fala aqui? Renúncia e desprendimento das coisas deste mundo, Não deve fazer com que deixemos de apreciar o belo que nele existe, Mas também estar atentos ao que Jesus nos diz em olhos de ver e ouvidos de ouvir, Exatamente, Mauro, Muito obrigado, meu irmão, A Lu Melo fala assim, Quando comecei a frequentar o JEP, Muito desorganizado espiritualmente, Foi seu Monteiro quem me ajudou, E ele ajudou a muitos de nós, Eu também fui muito ajudado por ele, Na época do S de 1, Ele vem quando dava as aulas, Motivava, falava, incentivava e tudo mais, Então é interessante isso que o Mauro está trazendo, Paulo, em uma das suas cartas, Fala assim, Ao que muito pegou, Ao que muito pegou, Nada sobrou, Ao que pouco pegou, Nada faltou, Eu acho interessante esse ensinamento de Paulo, Porque ele é muito verdadeiro e muito real, Inclusive para os dias atuais no mundo capitalista, Em que o tempo todo é consumo, 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 compra, 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 Despreza, 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 descarta, 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 Estamos aí com Black Friday, Pré Black Friday, E aí por aí vai, Você às vezes compra o que você não está precisando, Porque o preço está bom, Então olha que interessante quando Paulo fala, Ao que muito pegou, Nada sobrou, Ou seja, Aquele que vai com muita sede no consumo, no querer, no desejo, Ou seja, desejos, Samara fala assim, Devo todo o meu conhecimento mediúnico ao seu monteiro, Também devo muita coisa a ele, Samara, muito bom, Então, A pessoa quer, 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 Mas não valoriza o que tem, Não prestigia, Não curta, Porque na hora que ela conquista, Ela já está atrás da próxima conquista, Do próximo desejo, E desejo é igual um fogo, Ele apaga, E aí eu vou atrás de outro desejo, É como se eu colocasse a minha felicidade, Nos bens, Nas coisas de fora, Então, Ao que muito pegou, Pega, 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 Nada sobrou, Olha que interessante, E ao mesmo tempo, Ao que pouco pegou, Nada faltou, Por quê? Porque ele dá valor ao que tem, Com isso não quer dizer que eu tenha que ser mesquinho, Não, Mas eu valorizo as minhas conquistas, Eu curto o que eu tenho, Eu brinco, Eu uso, Faço um bom uso, Eu não descarto facilmente ou rapidamente, Se tiver conserto, eu conserto, Eu não menosprezo, Eu não coloco a minha felicidade, Naquele bem, Por isso, Que não falta, Não falta porque, Eu estou pleno, Eu estou realizado, Eu estou satisfeito, E por estar satisfeito, É igual como se for, Saciado na alimentação, Eu não preciso estar, Buscando, Adquirir bens, Posses, Conquistas, Realizações, Almejando coisas que são efêmeras, Percebe isso? Então, Nesse tema segundo, Que está no item 3, Preservar-se da avareza, Dois jovens, Estava Jesus no meio de uma multidão, E dois jovens, Dois irmãos, Estavam discutindo sobre a herança, E um deles, Vem pedir, Que Jesus julgue, Ou como fazer a partilha, Como fazer a divisão, Ou seja, Colocar nas mãos de Jesus, A responsabilidade pela divisão, E Jesus, Tinha mais o que fazer, Jesus não precisava ficar se preocupando, Com divisão de bens materiais, Porque os bens dos céus, Eram mais valorosos, Mais duradouros, Verdadeiros, Valiosos, Que eu não precisaria, E os bens da matéria, São efêmeros, Posso perder a qualquer momento, Não é meu, Basta eu perder a vida, Como a gente vê, Às vezes na literatura, Às vezes em reuniões mediúnicas, Pessoas que são muito apegadas aos bens, Pessoas que são muito apegadas à matéria, À beleza, À estética, Quando desencarnam, Já é uma dificuldade, O desprendimento, Do seu perispírito, Do seu espírito, Ao corpo físico, Depois, O problema que é, Ver, Não estar de posse dos seus bens, Das suas honrarias, Dos seus troféus, Depois, Se incomoda, E fica perturbado, Com a briga, Ou se não tem briga, Mas com a divisão dos seus bens, Ou seja, Aquela sua riqueza, Que era sua, Que estava consolidada nele, É dividido, E muitas vezes perdido, Porque não eduquei os meus herdeiros para a vida, Para a riqueza da vida. Né? Então, Jesus diz assim, Diz para esse jovem, Que pediu que ele intercedesse, E fizesse a divisão, Ele pede, Para que ele tenha cuidado, De preservar-se de toda a vareza, De se preocupar tanto, Com os bens, Que um herdeiro vai deixar. Tem gente, Às vezes, Que tomando conhecimento da herança, Programa e planeja, Abreviar a partida, Do seu ente querido, Para que possa herdar logo. Olha só, Às vezes, Ao que ponto chegamos. Né? Então, ele fala assim, Jesus fala assim, Seja qual for a abundância, Em que o homem se encontre, Sua vida não depende dos bens que ele possua. Porque de nada a gente possui, De nada a gente leva, De nada a gente guarda. Nada é nosso. Nada é nosso. E aí é interessante, Gostaria de narrar, E aí quem quiser falar, Trazer alguma coisa, Alguma experiência pessoal, Fique à vontade. Continua ele, Inclusive, Então, Olha que interessante, Inclusive, Foi essa passagem que Emmanuel usa, Seja qual for a abundância, Em que o homem se encontre, Às vezes, É abundância de honrarias, De bens, De terras, De dinheiro, De joias, A outros, A outros que se sentem na posse, Do poder, De títulos, Sua vida, Ou seja, A minha vida, Não depende dos bens que eu possuo. Isso eu devo ter em mente, Isso eu devo ter noção. Mauro nos lembra que, Rico mesmo é aquele que, Aprende a saber viver, Com um pouco da abundância, Que a vida pode lhe oferecer. Esse é feliz, Esse curte. E é tão interessante, Não é Mauro? Estava assistindo, Outro dia, Uma palestra, Até com o nosso querido, Nazareno Feitosa, Que está lá em Brasília, Companheiro que já foi do GEP, É do Movimento Espírita, Ele disse que fizeram um estudo, Para ver se, A riqueza, Era que gerava felicidade. E reuniram algumas pessoas, Com dinheiro. E aí viram que essas pessoas, Não eram felizes, Inclusive eram preocupadas, Preocupadas em serem roubadas, Preocupadas em serem sequestradas, Preocupadas com a segurança dos filhos, Inclusive nós temos pessoas, No Brasil, Que levam a família para o exterior, Para ter segurança. Preocupada com a morte, Preocupada às vezes, E se meu filho me matar, Para ficar com a minha herança, Preocupada com a sua segurança, E aí tem um monte de segurança, Às vezes dois, três carros, Né? Então, Viram que não era. Depois falaram, Que a pessoa que era feliz, É porque tinha muitos bens. E aí foram, Fazer pesquisa, E perguntar, A várias pessoas, Com muitos bens. E elas disseram, Que aquilo dava trabalho. Você pode dizer, Aníbal, É só porque você não tem. Eu estou feliz com o que eu tenho. É claro que eu procuro, Fazer conquistas, Almejo novas conquistas, Novos desafios, Mas eu também procuro curtir, E aproveitar o que eu tenho. Então, Essas pessoas na pesquisa, Mostraram uma certa infelicidade, Porque apesar de possuírem coisas, Quando compravam, Ou conseguiam, Ou ganhavam uma coisa nova, Ficavam felizes, Exultantes, Mas com pouco depois, Esfriava, Desmoronava, Às vezes estava ansioso, Angustiado, Deprimido. Pensava assim, Ah, feliz é quem tem beleza, Quem é belo. E aí foram fazer entrevista, Com pessoas que eram bonitas, Que tinham uma beleza, Que chamava a atenção. E aí, Quando começaram a explorar mais, De forma indireta, Perceberam que essas pessoas, Eram preocupadas com o que comia, Que não podia comer em excesso, Com as gordurinhas a mais, Que estava comendo demais, E às vezes nem estava. Preocupada com uma cirurgia, Com um produto, Como é que ia ser no futuro, Quando envelhecesse, Não querer envelhecer. Entrevistando também, Pessoas de mais idade, Perceberam que aquelas pessoas, Não gostavam do seu estado atual, Tinham saudade do passado. E aí viram que aquelas pessoas, Que eram felizes, Eram aquelas pessoas, Que aproveitavam a vida. Aproveitavam as posses, E os bens que tinham, Curtiam, Se satisfaziam, Tinha uma vida, Apesar de ter alguma coisa, Mas podiam viver de forma simples, Sem estar aprisionado. Se relacionar com os amigos, Com os familiares, Não se preocupar, Claro, Se preocupar com a estética, Se preocupar com a saúde, Mas não em excesso. Que a gente precisa cuidar do nosso vaso, Como nos diz André Luiz. Mas, Todo o excesso, Ele é prejudicial. Então a gente precisa, E muitas vezes, É o jardim do outro, Que é mais bonito. Eu tenho um olhar mais para o outro, Ou seja, A trava e o argueiro. Seja a trava e o argueiro, Para os defeitos, Ou para as posses do outro, Para as conquistas do outro. E aí eu não percebo, E não olho, Aonde eu preciso melhorar, Aonde eu já sou bom, Ou posso melhorar mais ainda, Olhar para os meus potenciais, Olhar para as minhas conquistas, Olhar para os meus desafios. Olha que interessante. Então, Esse evangelho, Que nos fala disso, Desse jovem, Com relação à avareza, E aí é super interessante, Eu vou reler daqui a pouco, A mensagem de Emmanuel, Ele vai contar, Inclusive, Da história de um rico, Que acumulou, Nos seus silos, Nos seus armazéns, A safra. E conseguiu colher tanto, Que não cabia. E aí ele se preocupa, Ele se preocupa, O que é que eu poderei fazer, Para caber o meu acúmulo? Eu me lembro muito, O tio Patinhas. O que é que eu preciso fazer? E aí o que é que ele faz? Ele vai, Destrói, Demole, Os seus armazéns, Para construir outros maiores. Ao invés de distribuir, Porque ele tinha comida, Que ele não ia comer, Numa existência. Nem ele, Nem seus, Seus familiares. E aí Jesus fala assim, Nessa parábola, Olha que interessante. Ele não tinha lugar para guardar tudo o que ele colheu. E aí ele vai, Demole, O celeiro, E constrói outros maiores. E ele coloca toda a colheita dele lá dentro. Ele acumula, Ele é um acumulador. Ele não distribui. E aí o que é que ele faz? Ele agora, Tranquilo e seguro, Ele vai curtir. Não está nem preocupado com o outro. Ele vai fazer assim, Ele vai repousar, Nos próximos anos vai comer, Vai beber, Vai gozar. E aí olha que interessante o ensinamento que Jesus finaliza, Dizendo assim, Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem, Que insensato você é, Pois nesta noite mesmo, Eu te levarei a tua alma. Ou seja, Ele vai morrer. E para que servirá os acumulos, Se você não vai poder levar tudo isso que você acumulou? Então, Ele não precisava ter destruído para construir armazéns maiores. Ele poderia ter distribuído para aqueles que precisam. Poderia ter vendido. Mas o acumulador não olha para o outro. Ele é egoísta. Ele é egocêntrico. É disso que nós estamos falando nessa passagem. E aí, Jesus termina, Dizendo o que? É o que acontece, Aquele que acumula tesouros para si próprio. E que não é rico diante de Deus. Diante de Deus, Ele é um pobre. E aí é interessante para a gente finalizar, E antes de ler a mensagem de Emmanuel, Uma pequena história. Que se fala dos três últimos desejos de Alexandre o Grande, Antes de morrer. O que é que ele queria? Que fosse feito durante o seu funeral. Ele pediu três coisas. Ele pediu, Os desejos que o seu caixão fosse transportado pelas mãos de médicos. Ele pediu também que a proporção que o seu cortejo fúnebre fosse caminhando, Fosse avançando nas ruas, Fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo, Todos os seus tesouros conquistados. Ele não ia deixar para ninguém. E o terceiro e último. Que no caixão, Aberto, ainda com a sua tampa aberta, Ele tivesse os dois braços, Suas mãos para fora, Fossem deixadas balançando ao ar, Fora do caixão à vista de todos. E aí seus generais perguntaram, Indagaram, Por que esses três desejos, Grande Alexandre? E aí ele responde, Primeiro, Ele quer que os médicos carreguem seu caixão, Para mostrar que mesmo os médicos não podem curar alguém diante da morte. Quando chega a hora, chegou. A segunda coisa, Espalhar a sua riqueza, É para que os seus súbditos percebessem que os bens materiais conquistados aqui na terra, Na matéria, Aqui ficariam, Aqui permaneceriam. E o terceiro e último, As suas mãos para fora, Balançando ao vento, É para ver que de mãos vazias a gente chega neste mundo, E que de mãos vazias a gente parte. E aí é tão interessante, Porque a gente quer que esses bens ainda estejam lá onde nós estejamos. André Luiz narra, Em uma de suas obras, Um caso de espíritos que eram muito apegados ao dinheiro, E eles estavam endeusando lama, Achando que eram moedas, Que eram joias, Pegando na lama. Quem estava de fora estava vendo eles com um olhar hipnótico, Um olhar hipnotizado para aquela lama, E dizendo, Ai, que dinheiro bom, Quanta riqueza a gente tem, Como nós somos farto, Quanta fartura. Observe a ilusão. Não se deve servir a Deus e a Momon ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, Diante do adiantado da hora, Eu gostaria de reler, Fazendo breves comentários, Da passagem, Que a gente leu no início, Da mensagem de Emmanuel, Que vem no livro Vinha de Luz, Na psicografia do Chico, É a mensagem número 52, A avareza. Introduz Emmanuel com uma mensagem de Jesus. Jesus lhes diz, Acautelem-se e guardem-se da avareza, Porque a vida de cada um não consiste na mudança das coisas que você possui. E aí começa, Emmanuel, Fujamos da retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Então, a gente não deve ficar ocioso, A gente não pode ficar parado, A gente precisa servir, Servir a nossa família, Esposa, Filhos, Esposo, Familiares, Amigos, A comunidade do bairro, A comunidade do trabalho, Aquela comunidade que mais precisa, Mais carente, A sua casa espírita, Da sua igreja, Do seu templo, Não importa, Do seu pastor, Do seu padre, Do centro espírita, Seja voluntário, Trabalhe. Então, Que nós fujamos, A qualquer possibilidade, Sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em acumular o dinheiro, Nos cofres da mesquinhez. Olha como amplia, O sentido de avareza que Emmanuel nos apresenta. Inclusive, a gente percebe isso. As próprias águas benfeitoras da natureza, Quando encarceradas, Sem preocupação de benefício, Costumam formar zonas infecciosas. Então, muitas vezes, A gente vê a água ali, Parada, acumulada, Infectada. Às vezes, cheia de mosquito, Cheia de larvas. Ela precisa girar, Ela precisa circular. A Diana fala assim, Perdi sua live hoje, Mas assistirei depois. Boa noite, Anny. Boa noite, Diana. A gente precisa, Quem é médium, A gente precisa distribuir boas energias, Bons fluidos, Quando a gente fica parado, Fica negativo, Aquilo nos faz mal, Aquilo a gente adoece, A gente começa, Desculpem, Ia caindo aqui o iPad. A gente começa a ficar doente, A doentado. Então, a energia precisa girar. A gente não pode ser egoísta, Até conosco, Com as nossas ações, Com o nosso conhecimento, Com as nossas necessidades. A gente precisa compartilhar, Inclusive, o que a gente precisa, De ajuda do outro. Quem vive a cata de compensações, Ou seja, Eu só faço isso, Se alguém me der isso. Eu vou fazer isso, Porque alguém já me deu isso, Ou pode me dar isso. Então, quem vive a cata de compensações, Englobando-as ao redor de si, Não passa igualmente de um ávaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia. Olha que interessante. Olha que interessante. Não basta, Toda avareza é centralização doentia, Preparando metas de sofrimento. Eu só estou cavando a minha cova. Aí, continua ele. Não basta saber pedir, Nem basta habilidade e eficiência em conquistar. É preciso adquirir, No clima do Cristo, Espalhando os benefícios de nós, De posse temporária. Então, é preciso espalhar, Para que a própria existência, Não constitua obstáculo à paz, E alegria dos outros. A Mílius fala assim, Primeira vez assistindo sua live. Que bom, fico feliz. Que palavras maravilhosas. Fico muito feliz, Mílius. Que bom. Amanhã estaremos novamente aqui, Porque eu estou toda quinta-feira. Tá bom? E aí, continua ele, Emmanuel falando, Inúmeros homens, Atacados pelo vírus da avareza, Muito ganharam em fortuna, Autoridade e inteligência. Mas, apenas conseguiram, Ao terminar esta experiência, A perversão daqueles que mais amavam, Olha que interessante, Que a gente abandona, A gente compra a felicidade do outro, E aí o outro, Desgasta relacionamento, Vai embora, Se separa, Desiste, Uma série de coisas. Então, olha que interessante, A perversão dos que mais amavam, E o ódio do que eles eram vizinhos, Porque a gente abandona, A gente esquece, A gente humilha, Amontoaram vantagens, Para a própria perda, A queda é grande, Arruinaram-se, Envenenando igualmente, Os que lhe partilharam, As tarefas do mundo. Recordemos as palavras do Mestre Divino, Gravando-a no Espírito. A vida do homem, Não consiste, Na abundância, Daquilo que possui. Então, Não sou rico, Pelo que eu tenho. Não sou rico, Pelo que eu tenho. Aí complementa Emmanuel, Mas, Na abundância, Dos benefícios que esparge e semeia. Espargir é borrifar, Espalhar, Dar, Distribuir, Compartilhar, E semeia. E aí, O que é que eu posso borrifar? O que é que eu posso espargir? Eu devo espargir, Eu devo espalhar, Eu devo borrifar? Felicidade, Simplicidade, Amor, Caridade, Compaixão, Paz, Tantas coisas que eu posso distribuir, Posso distribuir bens materiais? Posso, Sim, Posso e devo, Distribuir uma palavra, De conforto, De consolo, Ouvir a dor do outro, Então, Tudo isso eu posso fazer. O Adriano Souza fala também, Também é a primeira vez, E está sendo muito esclarecedora, Gratidão, Ficamos felizes. A Ângela também, A Ângela Sancho é companheira de ESDE, ESDE 2, Está agradecendo, Que bom. Então, Meus queridos, Meus irmãos, A Alexandra, Fala assim, Gratidão, Aníbal, Por todos os ensinamentos, Precisa vir em Jaguaretama. Estou com saudade daí. Estamos com saudade também, De suas palestras aqui. Também estou com saudades. Que bom. Então, Emmanuel nos finaliza essa mensagem dizendo, A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui. Não adianta eu acumular. Eu preciso fazer girar, Eu preciso rodar, Igual a água que fica parada. Ela não pode ficar parada. Ela tem que... A água que movimenta o moinho, Ela gera energia, Ela gera fartura, Ela gera abundância, Ela gera alimento, Ela gera riqueza, Né? Mas, Na abundância dos benefícios que esparge e semeia, Atendendo aos designos do Supremo Senhor. Então, meus irmãos, Um abraço também, Terezinha, Bruno, Farias, Felipe, Coisa boa também, Gratidão pelo aprendizado de sempre. Nós vamos fazer a nossa oração, Vamos pedir que os bons feitores, Bem feitores, Apliquem o passe e fluidifiquem a água. Então, meus irmãos, Aqueles que desejarem fechar os olhos, Possamos agradecer a espiritualidade amiga Por mais uma quarta-feira de live comentado do Evangelho. Agradecer pela oportunidade de hoje estarmos aqui juntos, De interagirmos, De participarmos, Desta palavra do Evangelho de Jesus, E de Kardec, Pela orientação dos bons espíritos. Mestre Jesus, Somos gratos a Ti por tantas lições que nos dá, Que possamos espalhar, Que possamos espargir o amor, O bem, A caridade, A felicidade, A leveza, Tudo que nos faz bem, Possamos também distribuir ao outro. Não guardemos só para nós, Essas riquezas. Todos somos merecedores dela. Pedimos a Ti, Mestre Jesus, Que por meio desses benfeitores espirituais, Que aqui se encontram, Derramem, Por meio do passe, O amor, A compaixão, Essa luz abençoada, No lar de cada um, Chegando, A cada pessoa, Que nos assiste, Que nos ouve, Neste momento. Silencio-me, Para que o passe, Seja aplicado. Recebam. Agradecemos a essa doação fluídica, Emanada por esses bons espíritos, Que estão fazendo girar, A saúde, A alegria, A felicidade, A bondade, O amor, Derramando sobre nós, Esses efluvios saudáveis, E agora pedimos ainda, Que também, Sobre a água, Sejam derramados, Esses fluidos, Para que fluidifiquem-na, E assim, Esse medicamento, Espiritual, Sejam introduzidos, Na molécula da água, Fazendo, O bem, Medicamentoso, Conforme a necessidade, De quem o bebe. Amados, E queridos irmãos, Muito obrigado, Por essa oportunidade, Da noite de hoje, De estarmos nesta live, Um abraço, Para a nossa querida Caroline, Que estará com vocês, Na próxima semana, Muita paz, Muita luz, E quem que desejar, Amanhã, Poderemos nos ver novamente, Um grande abraço, E uma noite abençoada, Que assim seja. E a cara, Olha o que탄, E a captain, Em tomou o vivo, E a consciência,